Música Cerca de 10 assaltos a coletivos são cometidos todos os dias em Manaus E a população se sente refém dessa situação Toda vez que a gente vai ter que estar se escondendo Segurança essa que não tem Levou-se com medo de pegar o ônibus agora que não tem segurança A gente não pode mandar com nada dentro de ônibus não O assalto está demais mesmo, não para mesmo não De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran De janeiro a abril deste ano, foram registrados mais de 1.100 assaltos a coletivos No mesmo período do ano passado, o número foi menor 841 assaltos Só este ano, o prejuízo já passa de 325 mil reais O número de assaltos aumentou em 24,9% O Sinetran acredita que esses assaltos estão relacionados ao dinheiro que ficam nos caixas das Catracas A emissão do cartão Passafácil é uma alternativa indicada pelos empresários para minimizar Essas ocorrências de assaltos É acabar com o uso do dinheiro na catraca, ou seja, utilizar apenas o cartão eletrônico Porque está comprovado que o chamariz para esse tipo de ocorrência É o dinheiro em espécie que está ali de posse do cobrador O cartão cidadão ou Passafácil pode ser emitido em qualquer uma das unidades de atendimento do Sinetran Música Música Música